Uma feira em São Paulo mostra como a inteligência artificial está ajudando na evolução dos equipamentos de segurança. Sorria, você está sendo filmado. E por equipamentos cada vez mais inteligentes. Gravar é uma das funções dessas câmeras instaladas nos postes. Elas são capazes de perceber se alguém estiver armado ou se invadir um local proibido, por exemplo. Invadiu essa área. A cidade segura é apenas um cenário nesta feira. Mas em grande escala, esse monitoramento pode ajudar na segurança de uma metrópole. A inteligência artificial veio para poder apontar, olha só, tem alguma coisa de errado acontecendo nesse ambiente. Então ela vai além, ela entra de uma forma preventiva a todos os equipamentos de segurança daqui pra frente.